É de beautiful tonight Bora, bora, vai, dá pra gravar nessa sala, hein Vai, dá pra gravar nessa sala Vai, grava Vai Voltou pra gravar? Botei Acho que vai dar bom Eita, caraca Tinguis Eu acho, eu acho que tem hack, hein Oi, meu chapa Ih, deu a gregrena, moleque É, na verdade, não, Zé, ué É, desce, ó, até um Doido E é um de cada lá, cara, que tá x1, a gente é mais forte Ah, velho, sacanagem Os caras já estão ligados, que maluco Mas se é o nick do Dicata, que demoniado Ah, isso aí tá com cano escuro Peraí, isso aí, ah, eu pensei que era moda HS, pô É não, pô É moda HS, pra ele é moda HS Ah, é, pra ele é moda HS Olha lá, não dá nem pra clicar, pô Mata um ligão na base Ah, o nicho Hum, boiola O cara é moda HS, que porra Cadê, cadê o hack, cadê o hack Ah, velho, não dá pra clicar com outro hack não Tô no ar, velho Só você Ixi É o pinker Olha, matei o hack Pink, pink, pink Ixi, até eles vão matando, é porque tá foda dele Não, endemoniado, endemoniado, atacando os couro, velho Pela piada de hoje Eita Poxa Né Ei macho Esse moleque, ele não tá tomando a cara do pau não, esse Roger Esse moleque, ele não tá tomando a cara do pau não, esse Roger, velho E demoniado Tá nada Pelo nick dele Vai, vai Vai, vai Tá, tá, não Tá Eu tomei HS Pela caixa que nem vara Velho Né Eu tenho 3 anos de que, olha, sai dessa caixa, ele não vara, só se tá varando agora O moleque já tá com 104 kills, faltando 4 minutos Olha o cara, olha o do meu time Olha o outro com 122 Matei o hack Calma, o moleque vai fazer 200 kills Não, eu vou ficar nessa sala, ver quantos kills ele vai fazer Eita Poxa, ele me deu uma bala aqui Matar o hack, matar Ah não Vamos ver Matar o Ei, ele é noob, ele é noob, velho Que dá até pra trocar tido com ele ainda, velho Tá, dá demais Dá, pô Não, tem hora que Eita, dá não Tô zoando Eu quero que ele me mata aqui atrás da caixa, pô Eu quero que ele me mata aqui atrás da caixa, pô Trinta e seis de ninja, velho Ele não vai pegar os 200 kills, isso é um lixo Ah lá, ah lá Ele me matou atrás da caixa, moleque Agora não foi varado não Agora não foi varado não Agora não foi varado não É que ele não controla E toca a guitarra Tá bom Que lixo, velho Empirando na moto Objetivo é não sair negativo Com saco no dedo Ah, mano Tem que ser o moleque pra quebrar o combo do cara Vai controlar o... Eita Ele fez Stank 85 e 86 Eita Bora, 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 bora Vamos tentar nessa sala aqui Vamos tentar nessa sala aqui Não Eita Deu a gregrena Nem entrei Pra gravar o bagulho agora Cadê, deixa eu... Eita O moleque tá trinta e um barra zero É muito bom Não Dois do céu O cara voando Deu a gregrena Cadê o outro? Cadê? Estelo Nunes, estelo Nunes Lá lá em cima daquele tal Deu a gregrena, moleque Eita Baixou Ah, moleque O moleque Ele caiu Eita Caiu O moleque é tão burro que o moleque se mata Ei, vamos gerar, vamos gerar matar o hack Puxa meio, puxa meio Ele tá vindo meio Ele tá vindo meio Vai na frente Vocês são pilandras, não é doido? É que eu me lasco mais Eu me lasco primeiro Eita, tudo flash errada Eita, o cara ali ó Calma Cadê o hack? 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 Costa, costa da gente Costa da gente Tem lá na casinha do B? Cadê, cadê? Mas morreu Meu Deus do céu, Berg Eita Ai meu Deus do céu Bota ele Não deu, não deu Não deu, velho Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu Otário Tudo estava perfeito depois que o hacker caiu Mas... Ah, o moleque entrou de novo O Nunes entrou de novo Ele ligou, ele ligou, ele ligou Puxa uma mini mini O moleque, o moleque me conhece Muito bom você, mano Sou seu fã Moleque, eu vou, eu vou ruxar aqui Vai Brasil Cadê ele? Não, se ele não matar todo mundo O gordo correndo. O gordo correndo. Caraca, eu fui matar o gordo do gordo que nem deixou pra mim, véi. Ele aqui, ó. Vou cega aí, vou cega aí. Vai, cega, cega, cega. Vai, vai, cega, cega, cega. Eita, cegou, mas não adianta não, pô. Ele segue matando. Ele já tá na B, véi. Meu irmão, isso aí é pior do que... Olha o outro do time. Surprise, motherfucker. Let's Battle é... Eita, poxa, o cara tá tirando no céu. Nunes, cadê o Nunes? Ganhou... Foi uma batalha aérea aqui, véi. Ele tá onde? Ele tá lá em cima, ele tá lá em cima. Em cima da varanda. Pô, assim, cara. Em cima da varanda? Sim. Caraca! Tá por quanto esse revólver? Hoje tá por quinhentos. Tu deixa tua mãe vendendo revólver, hein? Tá por quinhentos. Ei, mas eu tô ligado que esse bicho é meu, tá ligado, não? É, mano, não vou devolver, não. Que devolver o quê? Aí tu quer... Não vai devolver, não. Não vai devolver, não. Seu buceta. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tá virando putarice aí. E aí, né? Isso é um dos motivos que eu não tô trazendo tantos vídeos. Aí você pergunta, pô, Estroid, por que você não traz vídeos diferentes? Cara, é o que eu vou começar a fazer. Do jeito que o Crossfire tá, tá praticamente impossível de se gravar e se jogar, tá ligado? Eu vou começar a focar muito no CSGO no meu canal. Eu vou começar a trazer muito CSGO. Então, vocês não estranhem. Quando, às vezes, sair mais CSGO do que CF, é porque certamente o jogo CF não tá dando pra gravar. Por isso que eu não tô gravando. Mas, cara, uma coisa que eu sempre disse aqui no canal, CF sempre vai ser o foco principal do canal. Eu sei que a galera sempre fica pedindo, pô, Estroid, você é comprado pela Z8? Por que você não faz vídeos falando da Z8 e pá? É... Eu vejo muitos youtubers fazendo vídeo, falando mal... Falando mal, não. Falando verdade. Porque tem coisa assim que é verdade, que a galera fala. E por que você não faz, Estroid? Aí você é comprado da Z8 e pá, cara, eu não sou comprado da Z8. Eu só fico evitando de tá fazendo vídeos chatos, cara. E vídeos que não vão dar em nada. Respondou uma pergunta pra mim. De todos os youtubers que fizeram vídeo falando da Z8. Quanto deles tiveram resposta? Quanto deles o jogo mudou por conta dos caras que fizeram vídeo, tá ligado? Não criticando quem faz vídeo. Cara da Z8, Smilegate, seja lá quem for. E muita gente, as vezes a galera troca, bota a culpa e quem não merece. Mas enfim, os caras não vão mudar por conta do vídeo. Eles sabem de tudo que se trata no jogo. Por isso que eu não vou fazer mais vídeos assim. Enfim, pra o vídeo ficar não só eu falando, eu tentei gravar uma gameplay pra vocês. É, mais ou menos uma gameplay. Enfim, rapaziada, eu nem vou pedir like nesse vídeo, cara. Nem vou pedir like. Você deixa o like se você quiser. E só faz um favor pra mim. É, eu tô em parceria agora com a TS3ROST. É a nova parceira do canal aí. TS3ROST, a melhor empresa TS que tem. Bem, se você quiser um TS pra conversar com seus amigos e jogar e não sabe onde comprar, cara, vai lá na TS3. Primeiro link aí na descrição. Dá uma olhada lá. Você pode pegar um TS grátis por 3 dias pra teste. Você decide se você vai querer comprar ou não, beleza? Mas você tem 3 dias grátis. Então, vai lá. Velho, não custa nada. É grátis. Primeiro link aí na descrição. Tamo junto, rapaziada. Espero não fazer mais risco como esse. E que só venha vídeo de gameplay pra eu tentar tirar risada de vocês. E não um negócio tão sério como esse de hoje. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Falou e até a próxima. Fui!